Como é que se calcula esses pontos? Tem gente pensando o seguinte, eu já ouvi várias pessoas dizendo Pô, ministro, mas o senhor quer que eu trabalhe 95 anos? Não é isso. 95 são pontos. E o que são pontos? Pontos é a soma da idade do contribuinte, do beneficiário. No momento da aposentadoria, ele soma a idade mais o tempo em anos de contribuição. Então, tem um exemplo aqui, vamos pegar um homem com 57 anos de idade e 36 anos de contribuição, ele soma 93 pontos. Não é anos, não é idade isso, é pontos. É a soma de idade mais tempo de contribuição. Isso dá 93 pontos. Neste exemplo, essa pessoa ainda não poderia afastar o efeito do fator previdenciário. Ele pode se aposentar? Pode. Ele tem mais de 35 anos de contribuição. Neste exemplo, é um homem. Ele pode se aposentar. Ele vai estar sujeito à regra do fator previdenciário. E se ele não quiser ficar sujeito à regra do fator previdenciário? Ele tem que esperar um pouquinho mais. Quando ele tem 93 pontos, quanto ele tem que esperar mais? Um ano. Por que um ano? Porque no ano seguinte, ele vai ter 58 anos de idade e 37 anos de contribuição, mantidas as condições de pressão e temperatura. Ou seja, ele continua no mercado de trabalho, trabalhando e contribuindo. Então, aí a soma de idade mais tempo de contribuição alcança 95. Aqui, ele afasta o efeito do fator previdenciário. Um vale dois. Isso. Um ano, quando você adia um ano, vale dois pontos. Porque é um ano de idade mais um ano de contribuição.